Eu não faço o lindo Se não se não nos pega Se não me samba doar As noção do lindo e o lindo É tudo que me está Se não me samba doar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Final de missa da primeira Eucaristia do ano 2013, aqui na cidade de Pingo d'Água, estado de Minas Gerais. Finalizando aí, vamos finalizar com uma vista panorâmica, uma vista panorâmica da nossa linda e maravilhosa cidade de Pingo d'Água. Tá isso aí. Vamos aproveitando aí. Hoje o dia promete, tá um sol, um dia ensolarado. E sei que muitos vão buscar as maravilhosas lagoas da nossa região. Uma delas que se destacam é a Lagoa Tiririca e a Lagoa Ocdense. É isso aí. Essa é uma das praças mais propulosas. Ali é a pracinha no centro da nossa cidade. E ali tá o Douglas. Vocês podem ver. Ali tá o Douglas. Que parante. Hitec. Revolução. Eu sou o cinegrafista. Que me acompanha em todas as minhas filmagens do Douglas. Canal 2 dos Descontralados. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui. E no meu também, tá gente? Canal Marcelo Braga. Ali está eu. Não dá pra ver, mas eu estou ouvindo. É isso aí. Esses são os bastidores. A nossa equipe de trabalho, a nossa equipe de filmagem. São os crismandos. Vindo embora. De um lado, do outro lado está a igreja. Assembleia de Jesus. E é isso aí. Vamos terminando. Vamos terminando. Porque a gente pode aguardar o nosso próximo vídeo. A nossa... Que vocês fiquem na expectativa. Qual será o nosso próximo vídeo. É o sonho do Douglas. É o sonho do Douglas. Cantor da... O vídeo ficou um pouco bagunçado, mas... É assim, os bastidores são assim, é só um making of. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.